Estica o mais que puderes e enrola em forma de tubo. A minha tem feito! Sabe, as pessoas expressas assim não saberiam lidar com isto tão bem quanto nós? Isso é porque nós somos grandes amigos. Amigos que se preocupam, que se respeitam uns aos outros. Ah, cuidado com os teus pés de monstro! Foi com estes pés que eu nasci. A minha mãe disse que eles eram delicados e que eu podia ser bailarino. Presta a tua atenção por onde andas, desastrado. Desastrado? Desastrado? Pois fica sabendo, Gustavo, que a Rita concorda comigo. Não me arrastes para essa discussão pateta. Vês? Atenção, desastrado! Saiam de cima de mim! Os teus pés mal cheirosos estão na minha cara. Bem, talvez seja a tua cara mal cheirosa que esteja nos meus pés. Parem com isso! Eu é que paro com isto. Eu venho por este meio declarar este o reino de Rita Stan. Os invasores estão proibidos. Fiquem fora de Osmópolis! Viva a Gustavania! Longa vida ao Gustavo! Continua a divertir-te com o imparável Yellow Yeti! No Disney Channel! No Disney Channel!